Mezaninos e mezaninas, alô nação rubro-negra, toque sai, é o momento de falar do mais querido do Brasil, o maior da América. É, hoje foi dia de distribuir chocolate em Brasília, né? O Flamengo com uma excelente atuação, meteu 4x1 no Vasco, né? Que agora o nome do Vasco mudou pra Vasco, que pelo amor de Deus, né? O VAR tentou ajudar de todas as formas o time do Vasco, mas não teve jeito. Hoje com uma atuação sublime, uma atuação maravilhosa do nosso goleirão, o Diego Alves. Pegou 2 pênaltis e mostrou que ele é o melhor pegador de pênaltis do mundo, não é do Brasil, é do mundo. O cara pega muito pênalti. E garantiu mais uma vitória do Flamengo em cima do Vasco, né? O Bruno Henrique também fez uma grande atuação, se movimentou e o cara tem falo de gol mesmo. Fez 2 gols em cima do Vasco, mais gols em clássicos. É o rei do clássico, é o rei. E o Gabigol também apareceu, mesmo voltando de contusão, fez mais um golaço e ajudou nessa vitória, né? E também o Rascaeta, um pênalti ali, bateu muito bem, ensinou como se bate o pênalti para os jogadores do Vasco. Nesse jogo do Vasco, o Flamengo mostrou que o Flamengo está muito, muito superior tecnicamente que o Vasco. Realmente o elenco do Flamengo está muito superior, muito, muito superior. Então é Flamengo e Vasco, 4x1, um jogo para ficar na história desse ano e vamos aí rumo a esse título brasileiro, né? Porque o Flamengo está muito bem, casa cheia, 50 mil pessoas, mais um público maravilhoso, torcida feliz. Com esse jogo do Mengão, o Flamengo jogando bem, jogando, poxa, certinho. As linhas estão muito próximas, a marcação está realmente encaixada. E, cara, estou feliz com o meu Flamengo, estou feliz com mais uma atuação do time. Filipe Luiz ali também, melhorando a cada jogo, entendendo como o Jorge Jesus quer que ele jogue ali. O Rodinei também não comprometeu, né? Um jogador contestado. Para mim, a parte negativa do jogo foi o Pablo Mari com alguns erros ali, né? Dando espaço ali para os jogadores do Vasco. Ele ainda não encontrou ainda a melhor forma de jogar no Flamengo, apesar de estar segurando ali a zaga. Apesar de não estar realmente... como é que eu posso dizer a palavra? Comprometendo 100%, mas ainda tem erros infantis, erros primários que têm que ser corrigidos. Chocolate em Brasília, até a próxima, Nação Rubro Negra, Sérgio Playmobil, e é isso aí. Tchau!